Temos um país no peito. Temos um país no peito. O país novo que começámos. O Portugal da raiz. O Portugal que trava o desafio da nova fronteira. Temos um país no peito. Um país que se solta nas ruas, nas praças, na festa de criar condições para continuar. Continuar o Bom Caminho. Estamos no Bom Caminho. No meio do Bom Caminho. Não podemos perder a oportunidade de ganhar a margem futura. De chegar a Bom Porto. Todos juntos. No dia 6 de outubro está em causa Portugal. Está em causa o futuro dos portugueses. Os meus verdadeiros adversários não são os partidos da oposição. O meu verdadeiro adversário é o atraso de Portugal. em relação aos outros países da Europa, atraso acumulado durante muitas décadas e que eu quero eliminar. Nos últimos anos, recuperámos bastante. Já não somos a lanterna vermelha da Europa, como costumava ser. Mas para recuperar é preciso fazer coisas. Fazer muitas coisas. Fazê-las bem. Fazê-las tão rapidamente quanto possível. Ora, só com estabilidade governativa as decisões podem ser tomadas a tempo. Só com estabilidade se pode planear, programar, executar e colher os frutos. Só com estabilidade governativa os governos fazem o que deve ser feito. Fazem o que deve ser feito para garantir o futuro do país. É por isso que eu luto pela continuação da estabilidade governativa em Portugal. Não é tempo para faltar à chamada. Não é tempo para não responder ao desafio que nos convoca a todos. Continuar o caminho. Vamos votar PSD. Vamos escolher Kevaco Silva para Primeiro-Ministro de Portugal. Muito foi feito. Muito está a ser feito. 429 novas escolas e 130 escolas profissionais vão acolher muito, muito mais de 300 mil alunos. Os estudantes do ensino superior aumentaram de 89 mil em 1985 para mais de 175 mil no último ano. O acesso à universidade é agora mais fácil. Há mais oportunidades. O poder local viu reforçadas as verbas que recebia. Dos 65 milhões de contos de 1985 passam-se para 158 milhões de contos. O investimento estrangeiro cresceu 12 vezes em 5 anos. Atinge hoje o valor de 510 milhões de contos. Há confiança. O horário de trabalho foi reduzido. O período normal de trabalho passou para o máximo de 44 horas semanais. Até 1995 será reduzido para 40 horas. Aumenta o bem-estar dos portugueses. entre 1986 e 1990 construíram-se 1.700 quilómetros de estrada e estão em construção mais 700 quilómetros. É o país a mudar. Obras como esta vêm-se agora em todo o país. Já não são promessas, já não são projetos de estradas, de autostradas, de pontos, que eram só promessas e projetos de papel. Isto só foi possível porque o professor Cavaco Silva garantiu com o seu governo as condições para que os portugueses realizassem esta obra. Eu estou em condições especiais para poder fazer a comparação. Como sabem, fiz parte de vários governos. Não foi só deste. E posso ver a diferença. Eu sei qual é a diferença que havia entre os governos anteriores e este governo do professor Cavaco Silva. Dantes, o problema era continuar no poder, era equilibrar coligações difíceis, era discutir políticas estéreis. Agora, o problema é realizar obras como estas. O professor Cavaco Silva reuniu essas condições e os portugueses, assim que as viram reunidas, lançaram-mão à obra e fizeram obras como esta que estão aqui. só há um caminho. Um caminho para o desenvolvimento, um caminho para o progresso, um caminho que proteja o futuro dos jovens, o presente dos mais velhos. Só há um caminho. em 6 de outubro vamos votar PSD. Em 6 de outubro vamos escolher Cavaco Silva para primeiro-ministro de Portugal. Desde o 25 de abril de 74, tivemos 17 governos. Só um cumpriu os 4 anos para que foi eleito. A 1 de janeiro do próximo ano, Portugal vai exercer a presidência da comunidade. Não podemos falhar este desafio. É o futuro dos portugueses que está em causa. O professor Cavaco Silva pede uma maioria clara para governar. E Portugal precisa que ele tenha essa medida. Portugal atingiu a estabilidade política necessária para o desenvolvimento e progresso do país. Porque muita coisa há por fazer. É indispensável apoiar esta equipa para continuar o progresso. Perdido no desenvolvimento com estabilidade, logo em 6 de outubro votarei no professor Cavaco Silva. O lugar obtido por Portugal nos últimos anos no mundo económico, financeiro e político deixa-me extraordinariamente feliz. Mas precisamos de mais... Para dar ao país recursos humanos altamente qualificados que... Será a melodia que nós todos esperamos e melodia portuguesa que será o viver melhor em Portugal. Por isso, eu voto PSD. Só há um caminho. Em 6 de outubro, vamos votar PSD. Em 6 de outubro, vamos escolher Cavaco Silva para Primeiro-Ministro de Portugal. Vivemos num mundo em mudança, um tempo complexo e cheio de interrogações. Basta só pensar nas mudanças em curso na CEE de que fazemos parte. É preciso competência técnica e capacidade negocial para defender os interesses portugueses. E tenha-se ainda presente os acontecimentos na Rússia, no centro e leste da Europa com repercussões sobre Portugal. Pense-se nas mudanças que estão a ocorrer em África e na situação conturbada que se vive no Médio Oriente onde não há ainda muito tempo se viveu uma guerra. Portugal não está imune ao que acontece nas outras partes do mundo. Não é tempo de entrar por caminhos incertos que não sabemos onde conduzem. Por aquilo que se conhece da situação internacional, é possível afirmar que passaríamos dias difíceis se voltássemos à situação de instabilidade política. Estamos como que a atravessar uma ponte que tem numa margem a estagnação, a crise e na outra o desenvolvimento, o progresso, a prosperidade. Estamos a meio da travessia. Não vamos começar tudo de novo. Seriam anos perdidos. Durante esses anos trabalhei afincadamente com honestidade dando o melhor de mim próprio para servir os interesses do país. Penso em consciência que o caminho trilhado foi o que o melhor serviu os interesses dos portugueses, de todos os portugueses. Em consciência penso que Portugal mudou. Mudou muito e que mudou para melhor. Mas penso que há ainda muito, muito por fazer. Estou firmemente convicto que só com estabilidade governativa Portugal pode vencer os desafios que tem à sua frente. Isso mesmo me tenho esforçado por explicar. Por isso, os portugueses compreendem que eu não aceito continuar como primeiro-ministro se não merecer a confiança clara dos portugueses nas próximas eleições. Se não ganhar essas eleições com maioria, uma maioria que me permita formar um governo estável, coeso, capaz de resolver os problemas de Portugal. Devo ser claro. Não estou agarrado ao poder. Estou preparado para continuar a esfiar o governo do país se for essa a vontade clara dos portugueses. Mas se não merecer a confiança dos eleitores através de um voto maioritário, então, como é óbvio, todos compreenderão que não tenho condições para continuar como primeiro-ministro. Não sou daqueles que querem o poder a qualquer preço. Em quaisquer condições. Nunca, mas nunca, faria um governo só para manter o meu partido no poder. Ninguém. Ninguém me peça uma coisa dessas. Cresce. Cresce-se a maré dos que querem continuar o Portugal novo. Cresce-se a maré dos que não querem voltar para trás. Cresce-se a maré. A maré humana que decidiu, que escolheu, o bom caminho. Vota PSD. Vota que vá com Silva para primeiro-ministro de Portugal. Vota PSD. Vota o futuro de Portugal. Parão! Obrigado.